Uma avaliação da economia brasileira na última década. Um estudo do IPEA, divulgado hoje, mostra que os alimentos impulsionaram a inflação nos últimos 10 anos e que o poder de compra também aumentou. Houve uma época no Brasil que dinheiro na mão era vendaval. Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval, na vida de um sonho... Foi como o músico Paulinho da Viola traduziu uma realidade. Cada vez mais dinheiro comprava menos coisas. E na economia, quando os preços sobem, existe inflação. No caso brasileiro, entre as décadas de 80 e 90, hiperinflação. De acordo com o IBGE, entre 1985 e 1994, a inflação média foi de 1.000% ao ano. Os supermercados eram o termômetro da hiperinflação. Os preços eram remarcados diariamente ou melhor, toda hora. Um mesmo produto poderia ter um preço de manhã e outro bem maior no fim do dia. Hoje a diferença é muito grande. Tanto dos produtos, que pode considerar de uma qualidade muito boa, variadas, com preços estabilizados, que não tem aquele aumento diário, como era antes. Então, sem dúvida que atualmente está bem melhor. Com o plano real, de 1994 a 2009, a inflação acumulada foi de 196,87%. E de 2004 a 2010, sempre esteve dentro das metas do governo. De acordo com o IPEA, o controle da inflação se deve à política de juros do Banco Central, que atualmente é de 12,5% ao ano. O real, que tem valor variável em relação ao dólar, o chamado câmbio flutuante. E a economia que é feita todo ano pela administração pública, o superávit primário. O IPEA também analisou os quatro indicadores que compõem a inflação. A conclusão é que enquanto os preços de alimentos, bebidas e serviços pressionaram a inflação para cima na última década, as tarifas de energia elétrica e telefonia e os preços de roupas e automóveis pressionaram a inflação para baixo. No começo do plano real, a inflação foi controlada, a gente teve problemas com o crescimento da economia, ficou muitos anos crescendo pouco, o desemprego muito alto. E agora a gente está com as duas coisas, inflação controlada e desemprego brás ficando crescendo. Portanto, a gente está numa situação bem favorável.